Vamos lá pessoal, vai começar o arraia do bate-coxa Aproveita gente que o pagode é quente, é forró pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa, eita pessoa, hoje aqui a paia boa, vamos gente aproveitar Eita coisa boa, eita pessoa, hoje aqui a paia boa, vamos gente aproveitar O resto lembra, escolhe, não é mole, todo mundo acansa e pole com o seu resto lengar E o safoneiro que não só faz rosto lengo, pois sai do lengo, lengo, volta pra improvisar Aproveita gente que o pagode é quente, é forró pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa, eita pessoa, hoje aqui a paia boa, vamos gente aproveitar Eita coisa boa, eita pessoa, hoje aqui a paia boa, vamos gente aproveitar O resto lembra, escolhe, não é mole, todo mundo aqui se pole com o seu resto lengar E o safoneiro que só não faz rosto lengo, quando sai do lengo, lengo, volta pra improvisar Vem mais sucesso, segura a vida e meneze Deixa comigo, Valtinho, Brasil! Meu cavalo é forte, faz mil léguas sem cantar Na partida do chicote, não galopa a beira-mar Meu cavalo alazão, saiu no clarão da lua Meu famoso garanhão, cavaltando toda nua Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira Esse mado crina negra me dá uma tremedeira Uma suadeira que me faz arrepiar Uma louca gemedeira, ui, 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 ai, ai, ai Ui, 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 ai, ai, ai Uma louca gemedeira, ui, ui, ai, ai, ai Ui, 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 ai, ai, ai Uma louca gemedeira, ui, ui, ai, 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 ai O meu crina negra pula, pula sem cantar Nesse vai e vem que é gostoso de cantar E no toque das esporas começou a relixar Eu corri sem cela, começou a disparar Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira Esse mado crina negra me dá uma tremedeira Uma suadeira que me faz arrepiar Uma louca gemedeira, ui, 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 ai, ai, ai Ui, 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 ai, 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 uma louca gemeteira, ui, ui, ai, 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 ai Ui, 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 ai, 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 uma louca gemeteira, ui, ui, ai, 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 ai Meu cavalo é forte, faz mil levas sem cantar Na batida do chicote, num galopo a beira-mar Meu cavalo alazão, saio no clarão da lua Meu famoso garanhão, cavalgando toda nua Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira Esse maduquina negra me dá uma tremedeira Uma suadeira que me faz arrepiar Uma louca gemeteira, ui, 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 ai, 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 ai Ui, 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 ai, 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 ai Uma louca gemeteira, ui, ui, ai, 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 ai Ui, 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 ai, 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 uma louca gemeteira, ui, 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 ai, 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 ai O meu cavalo é negra, pula, pula sem cantar Esse vai e vem que é gostoso de cantar E no toque das esforas começou a relixar Eu corri sem cela, começou a disparar Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira Esse maduquina negra me dá uma tremedeira Uma suadeira que me faz arrepiar Uma louca gemeteira, ui, 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 ai, 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 ai Ui, 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 ai, ai, ai Uma louca gemeteira, ui, ui, ai, 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 ai Ui, 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 ai, 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 uma louca se meterá ui, ui, ai, 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 ai O som dos paredes Eu fiquei tão triste, eu fiquei tão triste naquele São João Porque você não veio, você não veio pra alegrar meu coração Fiz uma fogueira e a noite inteira esperei você Que amor perdido, coração ferido por meu bem querer Que amor perdido, coração ferido por meu bem querer Agora minha tristeza mandei embora, você chegou bem na hora, meu amor chegou Vamos embora combinar com Santo Antônio e acertar o matrimônio que São João mandou Ui, 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 ui Eu fiquei tão triste, eu fiquei tão triste naquele São João Porque você não veio, você não veio pra alegrar meu coração Fiz uma fogueira e a noite inteira esperei você Que amor perdido, coração ferido por meu bem querer Que amor perdido, coração ferido por meu bem querer Agora minha tristeza mandei embora, você chegou bem na hora Meu amor, chegou, vamos embora combinar com Santo Antônio E acertar o matrimônio que São João mandou Agora minha tristeza mandei embora, você chegou bem na hora Meu amor, chegou, vamos embora combinar com Santo Antônio E acertar o matrimônio que São João mandou Eita sucesso! Isso é Bate Concha da Bahia! Simbora, galera forrozeira! Isso é Bate Concha da Bahia! As quatro estações do ano Eu faço, quero tudo que quero é somente você Na primavera te beijo, outono desejo e muito amor Todo inverno e verão Na primavera te beijo, outono desejo e muito amor Todo inverno e verão Ai ai, paixão Ai ai, paixão Transando papo tão gostoso e decente Eu sou o seu sol nascente Sua estrela bobinha Transando papo tão gostoso e decente Eu sou o seu sol nascente Sua estrela bobinha Até parece que o mundo é nosso Tento esquecer e não posso É uma fixação Na primavera te beijo, outono desejo e muito amor Todo inverno e verão Na primavera te beijo, outono desejo e muito amor Todo inverno e verão Eu faço, quero tudo que quero é somente você Na primavera te beijo, outono desejo e muito amor Todo inverno e verão Na primavera te beijo, outono desejo e muito amor Todo inverno e verão Ai ai, paixão Ai ai, paixão Transando papo tão gostoso e decente Eu sou o seu sol nascente Sua estrela bobinha Transando papo tão gostoso e decente Eu sou o seu sol nascente Sua estrela bobinha Até parece que o mundo é nosso Tento esquecer e não posso É uma fixação Na primavera te beijo, outono desejo e muito amor Todo inverno e verão Na primavera te beijo, outono desejo e muito amor Todo inverno e verão Oh, 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 oh Tô doidinho pra me deitar naquela cama Tô doidinho pra te cobrir com meu lençol Doidinho pra te matar de cheiro Soprar o candinheiro Juntar os travesseiros e começar nosso forró Tô doidinho pra me deitar naquela cama Tô doidinho pra me cobrir com seu lençol Doidinho pra te matar de cheiro Soprar o candinheiro Juntar os travesseiros e começar nosso forró E hoje acontece o que aconteça Vai ter amor da cabeça até o dedão do pé Quem é que não quer o nheco-nheco balançado Estubulsado com fungada e caponé E hoje acontece o que aconteça Vai ter amor da cabeça até o dedão do pé Quem é que não quer o nheco-nheco balançado Estubulsado com fungada e caponé Tô doidinho pra me deitar naquela cama Tô doidinho pra te cobrir com meu lençol Tô doidinho pra te matar de cheiro Joltar o candeeiro, juntar o estado de série e começar nosso forró É o forró, pare de coxa, em ritmo de São João Tô doidinho pra me deitar naquela cama Tô doidinho pra te cobrir com meu lençol Tô doidinho pra te matar de cheiro Joltar o candeeiro, juntar o travesseiro e começar nosso forró Tô doidinho pra me deitar naquela cama Tô doidinho pra me cobrir com seu lençol Tô doidinho pra te matar de cheiro Joltar o candeeiro, juntar o travesseiro e começar nosso forró E hoje acontece o que aconteça Vai ter amor da cabeça até o dedão do pé Tô doidinho pra te matar de cheiro Joltar o candeeiro, juntar o travesseiro e começar nosso forró E hoje acontece o que aconteça Vai ter amor da cabeça até o dedão do pé Tô doidinho pra me deitar naquela cama Tô doidinho pra te cobrir com meu lençol Tô doidinho pra me deitar naquela cama Tô doidinho pra te matar de cheiro Joltar o candeeiro, juntar o travesseiro e começar nosso forró Tô doidinho pra me deitar naquela cama Tô doidinho pra te matar de cheiro Joltar o candeeiro, juntar o travesseiro e começar nosso forró É no bate-coxa que eu te vejo É no bate-coxa que eu te quero É no bate-coxa que eu desejo Te amar, te dar meus beijos E fazer o que eu mais quero É no bate-coxa que eu te vejo É no bate-coxa que eu te quero É no bate-coxa que eu desejo Te amar, te dar meus beijos E fazer o que eu mais quero Quero viajar nesse sol de prazer Quero te encontrar e namorar com você Quero provar delícias que existe o nosso amor Oh, 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 vem, vem, vem pra namorar Sente calor, a onda agora é bate em coxa, meu amor Pra namorar, sente calor, a onda agora é bate em coxa, meu amor Pra você dançar porrão É no bate em coxa que eu te vejo, é no bate em coxa que eu te quero É no bate em coxa que eu desejo te amar, te dar meus beijos e fazer o que eu mais quero É no bate em coxa que eu te vejo, é no bate em coxa que eu te quero É no bate em coxa que eu desejo te amar, te dar meus beijos e fazer o que eu mais quero Quero viajar nesse sol do prazer Quero te encontrar e namorar com você Quero provar as delícias que existem no nosso amor Vem, vem, vem pra namorar Sente calor, a onda agora é bate-goxa, meu amor Pra namorar, sente calor A onda agora é bate-goxa, meu amor Pra namorar, sente calor A onda agora é bate-goxa, meu amor Pra namorar, sente calor A onda agora é bate-goxa, meu amor Eita, bora, vamos homenagear o nosso grande, ó, cima, montei Forró, 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 nada cê queria Forró, 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 na porroteria Eu quero ver, porró, barião, contagiar a multidão Eu quero ver, arrastar até muita alegria no salão Vou pegar você, meu bem, balançar até cansar Vou cungar no seu cangote até o dia clarear Encostar minha cabeça no seu ombro e congelar No fim da brincadeira eu quero ser seu par Porró, 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 porró Porró, 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 por Eu quero ver, porró baião contagiar a multidão Eu quero ver, arrastar até muita alegria no salão Vou pegar você meu bem, balançar até cantar Vou fundar no seu cangote até o dia clarear Encostar minha cabeça no seu ombro e curtir lá Vindo a brincadeira eu quero ser seu par Bó, 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 b Se a monta Joana, monta a Mariquinha Monta-se a Zerquinha, monta a Juvena Por esse pulso, vamos chegar cedo Que hoje o fogueto vai se te matar Coroné Zeca com muita alegria Hoje em casa a sua pia é pra festejar Tá convidando toda vizinhança Pra encher a faça, beber e dançar Tá convidando toda vizinhança Pra encher a faça, beber e dançar Coroné Zeca matou três cebuns Muita galinha e muito peru Se vai ter dança, isso nem se indaga Porro, bate, coxa, já foram pra lá Vamos se mara que a viagem é dura Que a noite é d'água nessa estrada escura Ou nós tá cedo, ou tá nas espora Ou nós perto da hora de Rosa casar Se a monta Joana, monta a Mariquinha Monta-se a Zerquinha, monta a Juvena Por esses pulos vamos chegar cedo Que hoje o fogueto vai se te matar Coroné Zeca com muita alegria Hoje em casa a sua pia é pra festejar Tá convidando toda vizinhança Pra encher a faça, beber e dançar Tá convidando toda vizinhança Pra encher a faça, beber e dançar Coroné Zeca matou três cebuns Muita galinha e muito peru Se vai ter dança, isso nem se indaga Porro, bate, coxa, já foram pra lá Vamos se mara que a viagem é dura Que a noite é d'água nessa estrada escura Ou nós tá cedo, e dá nas espora Ou tá toda hora de Rosa casar Essa é pra relembrar de a minha decisão Isso que mora em todos Isso é porro, bate, coxa da Bahia, meu irmão A noite em seu encureceu e glariou E a minha estreladinha não apagou Eu consultei a minha bola de cristal Você estava no mar lindo arsenal Vi você, meu amor Vi você, meu amor Vi você, meu amor Vi você, meu amor No véu da noite, a do vibrança do dia No fim, não por seu amor Eu juro que eu oi varia Com o fim do louco, na lua cheia Oi, 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 oi Vou dançar simpatia pra ganhar seu coração E ser até novena, faça um peito tão igual Meu cérebro sentido, falava e me dizia Você está contente quanto, meu beijo bovia Oi, 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 oi Vai, oi, 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 oi Oha, oi, 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 oi Eu consultei a minha bola de cristal Você estava no Marlino Arsenal E você, meu amor E você, meu amor E você, meu amor E você, meu amor No velho da noite, a noite branca do dia No vidão por seu amor, eu juro que eu lhe varia Tô feito um lobo na lua cheia Oi, 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 oi Foi essa simpatia pra ganhar seu coração nor entreia até mal pena pra zumbir de São João Meu sério, meu filho, fala que me desvia Você está contente quando eu peço no dia Oi, 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 oi O porrazão Tem tanta fogueira Tem tanto balão Tem tanta brincadeira Todo mundo no terreiro faz adivinhação Meu sonjão, eu não Meu sonjão, eu não Eu não tenho alegria Só porque não vem Só porque não vem Quem tanto eu queria Só porque não vem Só porque não vem Quem tanto eu queria Andei a faca do tronco da bananeira Não gostei da brincadeira Só Tontói me enganou Saí correndo, fui pra perto da fogueira Ver meu rosto na bacia Água se derramou Andei a faca do tronco da bananeira Não gostei da brincadeira Só Tontói me enganou Saí correndo, fui pra perto da fogueira Ver meu rosto na bacia Água se derramou Tem tanta fogueira Tem tanto balão Tem tanta brincadeira Todo mundo no terreiro faz adivinhação Meu sonjão, eu não Meu sonjão, eu não Eu não tenho alegria Só porque não vem Só porque não vem Quem tanto eu queria Só porque não vem Só porque não vem Quem tanto eu queria Andei a faca do tronco da bananeira Não gostei da brincadeira Só Tontói me enganou Saí correndo, fui pra perto da fogueira Ver meu rosto na bacia Água se derramou Andei a faca do tronco da bananeira Não gostei da brincadeira Só Tontói me enganou Saí correndo, fui pra perto da fogueira Ver meu rosto na bacia Água se derramou A CIDADE NO BRASILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILE Obrigado.